6 horas da manhã, me pego acordado Vejo minha mente tá lembrando de todo o passado Moleque sem autoestima só porque era magro 50 na balança, motivo pra ser zoado Me lembro na escola não tinha moral nenhuma Da escola pra casa nem queria sair pra rua Ficou marcado aquele dia os moleque da sala Me fez chegar naquelas mina enquanto me zoava Sabia que aquelas mina nem moral me dava Não esqueço a cara de desprezo quando olhava Cheguei em casa sem vontade pra continuar Me olhava no espelho sem saber onde chegar Não sei o que fazer pra tudo isso aqui mudar Mas agradeço a Deus por sempre na minha vida estar Pensando em fugir e esquecer todo esse mundo Mas minha família me ajudou quando estava no fundo Esteve do meu lado mesmo sem saber de tudo O que eu senti ou precisava, isso me ajudou muito Achei um trampo e nesse trampo fiz vários amigos Carrego no meu peito aqueles que esteve comigo Vi a alegria dos mano quando as mina encostava Corria atrás e logo vários esquemas marcava E o Arthur sempre falava da musculação Que esse mundo pra ele era sua paixão Pouco a pouco foi me dando uma motivação Fiquei obcecado pra colar nessa função Me vendeu um mega peg, primeiro suplemento Comecei a treinar em casa com peso de cimento Logo após pensei mais alto, fiz investimento Comecei na academia, meu corpo foi crescendo Chegou a hora de mudar com o passar do tempo Arrumei uma namorada, fui me envolvendo Mas a vida me fez um teste, uma enfermidade Perdi meu foco e a vontade de sair na cidade Porque meu Deus, logo comigo essa fatalidade Mudou meu rosto e perdi toda minha liberdade Sete meses de tratamento, sem academia Sem suplemento, sem tudo aquilo que eu mais queria E pra ficar pior, perdi a minha namorada Terminou comigo e disse que não me amava E o rancor tomou conta desse meu coração Me tornei frio e se serviu como inspiração Um dia na academia, Deus me estendeu a mão E aquela música do Jacks deu motivação Falava a história do Ziz e todo o seu legado Levanta e faz sua história e não fica parado Viver é muito diferente de tu estar vivo Não lamentar por todo o tempo que já foi perdido Terminei todo o tratamento, então voltei focado Com mais vontade de crescer e de treinar pesado Agora todo mundo diz que eu tô viciado Só me cansei por muito tempo, só era suado E cê pergunta como eu fiz pra me ficar fibrado Mas ninguém viu todo o meu treino desde lá do passado Criei meu canal pra mostrar todo o meu resultado Desse esporte que meu corpo foi todo moldado Comecei minha faculdade com plano traçado Vou ajudar quem precisar e for determinado Nunca desista pois sempre Deus vai tá do seu lado Mostrando o caminho certo para ser trilhado Sempre almejo o topo, não tem nada de errado Errado é almejar o topo e só ficar parado